O Zé Ascosta, no transporte de valores tem um blindado, quando os Malac chegam, na escolta tem um carro mil, não tem muito o que fazer, pelo poder de fogo que os Malac tem, realmente cara, o transporte de valores, cara, um assalto ao carro de transporte de valores, ele é bem traumático, tá, quando chega na cidade, eles assaltam o carro forte, tira o porrada de bomba, explosão, não é tranquilo, cara, então o poder de fogo num assalto de carro forte é muito alto, num assalto contra a escolta, já não necessita de um poder de fogo tão grande, bomba, cara, uma vez aqui, eles assaltaram um carro assim que ele chegou no aeroporto de Vitória, os caras jogaram uma granada debaixo do carro forte, debaixo do carro forte você sabe que não tem blindagem, graças a Deus, a granada mascou, ela não disparou, então assim, é muito traumático, chega na cidade explodindo tudo, população correndo, morrendo de medo, então é bem traumático, que escolta, né, cara, aquele carrinho mil, né, que na maioria das vezes é carrinho mil, né, uma latinha fininha, é complicado, e daqui a pouco eu vou te falar por que que eu acho a escolta armada mais perigoso. Nicolas Douglas, aqui no Ceará já existe polícia patrimonial, faz parte da PM, não existe não o nome, porque pra existir alguma coisa na área de segurança privada, tem que estar na portaria, e na portaria 18045-2023, não tem nada de polícia patrimonial, você não pode levar em consideração como as pessoas chamam, você pode chamar do que você quiser, é, igual eles falam assim, ah, o que que você acha sobre vigilante aprendiz, não existe, ah, existe sim, aqui eles chamam de vigilante aprendiz da prefeitura, é o nome que eles dão, mas não está na portaria, não existe, lá na portaria tem um negócio chamado nomenclatura das funções, e lá ele tem os nomes, escolta armada, transporte de valores, segurança pessoal privada, ele coloca todos os nomes, as nomenclaturas, pra não ter confusão, pra você saber os nomes que são dados, beleza, então tem que estar, quando tiver lá, é, quando não tiver, chama do que quiser, o cara chama o vigilante de vigia, você vai reclamar? O cara chama do que quiser, se o cara chamar de polícia, ou seu polícia, ou seu polícia privada, faça avô, cada um chama do que quiser, não significa que é, você é vigia? Não, te chamaram de vigia, mas você é vigia? Não, você é vigilante, então nós temos que saber o que nós somos. O Everton Carvalho, fala um pouco de SPP, falei bastante já, o Everton. Pessoal, não dá pra vocês, fala um pouco sobre, tem que perguntar o que é especificamente, não vou ficar aqui falando, SPP é um serviço de segurança pessoal privado, onde o vigilante vai trabalhar ali com VIP, e ele disse, não dá pra ser assim, tem que fazer perguntas. Diego Brasílio, boa noite meu irmão, boa noite meu nobre, rapaz, tem bastante perguntas aqui. José Ascosta, trabalhei 18 anos como escolta armada, fui surpreendido por duas vezes por quadrilha em São Paulo, fomos fechados por bandidos, tudo de fuzil, atirou no pneu, sem chance. Realmente, escolta armada, cara. Cara, eu vou falar pra você agora, porque que eu acho a escolta armada mais perigoso, tá, na área de segurança privada, por quê? Vamos lá, segurança patrimonial, eu acho ela mais fácil de ser previsível, todas as áreas correm risco, a gente viu essa semana, eu postei aqui, né, que o vigilante do supermercado morreu, esfaqueado covardemente por um cara que furtou chocolate, né, talvez ele nem seja vigilante, seja possibilidade de inspeção, mas estava na função de vigilante ali, né, abordando e tudo mais, a gente sabe que só vigilante pode fazer abordagem, então por isso que eu julguei que ele seja vigilante, porque se não for, a empresa trabalhou errado, tá, fiscal de loja não pode fazer abordagem. Então a gente sabe que toda área é perigoso, porém, você consegue prever mais. Transporte valores SPP e escolta armada, você já não consegue prever tanto, cara, não dá para você fazer previsões, você sabe onde é que é o local mais perigoso, ah, vou passar na Avenida Brasil, tem que estar mais alerta, vou passar em tal lugar, tem que estar mais alerta, então, mas não dá para prever tanto. Agora, eu acho a escolta mais perigosa, por quê, cara? O maior risco que tem na escolta não é troca de tiro, não é assalto, não é investido do bandido, o maior perigo na escolta, que mais mata vigilante é acidente de, acidente na estrada, acidente de veículo, ultrapassagem. Vou fazer uns calcos direitinho aqui, cara, na empresa que eu trabalhei, perdeu um, dois, três, cinco vigilantes, que eu me lembro, cinco vigilantes, 100% foi acidente. Um estava atrás do caminhão, estava aquele trânsito pesado, chegando em São Paulo já, cara, aí cheguei de manhã cedo, aquele trânsito pesado, ele estava atrás do caminhão dele, veio um caminhão por trás e esmagou o carro de escolta e um vigilante veio a óbito, morreu esmagado, infelizmente. Dois, tinha acabado de entrar na empresa e ele dormiu no volante voltando da Bahia, foi a primeira missão deles, eles já eram experientes, mas era a primeira missão deles na empresa, morreu voltando, dormiu no volante, morreu. Outro, o vigilante estava dirigindo, ele dormiu no volante e o colega morreu. Cara, eu acho que deve ser muito difícil você carregar isso na sua vida, saber que é uma fatalidade, lógico, não estou botando culpa no cara, mas você lembrar sempre que a sua dormida no volante custou a vida do seu colega. O outro, ele tinha carteira, cara, de motorista que era provisória, aquela carteira que tinha acabado de tirar a carteira, o pessoal, ninguém gostava de viajar com ele, que ele era cru ainda no volante. infelizmente, infelizmente, deu a óbito também, perdeu o controle na Dutra e deu a óbito. Então, 100% desses que trabalharam comigo, que eu conheci, morreram de acidente, não foi, 0% foi de troca de tiro. Cara, e toda vez que eu saía para viajar, que a gente tem família, a gente pensa na família, né, cara, o que eu mais me preocupava era com acidente, porque o acidente também é imprevisível. É previsível que, é errado você falar que não é previsível, né, porque muitas vezes o cara vai fazer uma ultrapassagem e morre. Teve cara que morreu de outra empresa, não é da minha empresa, mas chegando, cara, chegando aqui na Grande Vitória, estava na BR-101 ali já em Vila Velha, botou para ultrapassar, não deu tempo e morreu, morreu toda a equipe de escolta armada. Então, assim, cara, muito acidente, rodovias não duplicadas, igual aqui a rodovia BR-101 aqui no meu estado, ela corta todo o estado, é conhecida aqui na parte do meu estado como rodovia da morte, porque tem poucos trechos de ultrapassagem, tem muito acidente, muita morte, tá, agora eles privatizaram ela, mas tem 20 anos de prazo para duplicar. Meu sonho, cara, é pegar a duplicada até no Rio de Janeiro, por exemplo, porque chega no Rio de Janeiro e já começa a melhorar, tem pedaços também que não é duplicado, mas pedaços com muita reta, aqui não, aqui é muito sinuoso, muitas curvas aqui na BR-101 dentro do meu estado, no Rio de Janeiro não. Então, se você passou a divisa, você tem muitos trechos de ultrapassagem com mais segurança e depois de certo local, é tudo duplicado. Aí já é uma maravilha, cara, fazer escolta quando a pista é duplicada. Aí você tem que se preocupar unicamente com a carga, com a salta, etc. Mas por isso que eu acho, o carro forte, eu já não acho tão perigoso assim, pelo menos aqui na minha região, porque dessas áreas eu trabalho em todas, tá. Porque, cara, o carro forte, você está dentro do carro forte, está protegido, ele é blindado, né, mas o cara vem com bomba, o caramba, a quadra, tudo mais, mas é o risco que corre também, porém, eu acho menos risco do que a escolta armada. SPP, eu contei aqui os casos de SPP, acho muito perigoso também, está entre os mais perigosos, ainda coloca ele ainda acima do transporte de valores, porque muitas vezes você vai estar sozinho, é você e Deus e o VIP, ou os VIPs, né. Então, você tem que tomar uma decisão muito rápida, cara. A gente estava fazendo essa segurança pessoal da situação de greve de uma grande empresa que teve, os caras de outro estado, cara. Os caras estavam sem receber, você foi passar perto da gente e falava, cara, não tem nada a perder não, minha família está sem comer tanto tempo, eu vou meter tiro e ameaçava a gente, cara. E teve uma hora que o meu colega teve que tirar a arma, né, e apontar, né, inclusive vocês conhecem ele, já participou aqui do podcast aqui comigo há muito tempo, não vou falar o nome dele, porque eu não pedi permissão para falar o nome dele, mas você sabe quem é. Tem que tirar a arma, cara. E o nosso coordenador, cara, muito safo, cara, muito inteligente, muito esperto, ele já botou a mão, ele falou, não vai não, senão ele vai atirar. Botou medo nos caras. Não vai não, porque ele tem hora para atirar. Botou medo, ele botou um terror psicológico, cara, que ele é muito ligado a essa parte de inteligência aí, militar, ele colocou um terror psicológico e os caras ficaram com medo. E aí deu tempo dele evacuar com os VIP, com os VIPs, né, então eu coloco o segurança pessoal em segundo lugar, transporte valores em terceiro lugar e o patrimonial em último lugar, porque eu sei também que tem várias áreas de patrimonial que é super arriscado. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança e pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade, o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima!